E aí gurizada, tudo chique, bacana, tudo 100% começando mais um videozão desse canal hoje. Hoje estamos aqui pelo tal do QTH, né? Vamos estar fazendo mais um videozão pra vocês, vou estar fazendo aquele famoso banho de gato pra quem não conhece, né? É assim, você pega um balde, você só joga água ali pra limpar rapidão, porque como... Você sabe, eu moro aqui em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Puritiba. E não tá dando pra estar gastando água, né? Porque tá com falta de água, daí tem rodízio, então, daí, né? Eu peguei essa ideia do canal do TR Zeca Urubu, pessoal. Esse cara aí é top demais, eu gosto bastante de assistir todos os videos dele, eu já conversei com ele lá no Instagram. E se você não me segue no Insta, vocês estão perdendo bastante coisa, porque eu posto bastante coisas antes de sair aqui no YouTube, bastante coisa. Então, minha vida fora do YouTube. Então, começa a me seguir lá que tá aparecendo na tela, aí, link na descrição do vídeo, vocês já sabem, né? E já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal, ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Eu vou dar 5 segundos pra vocês, hein? Deixar o like e se inscrever no canal, hein? 5, 4, 3, 2, 1... Deixou o like aí sim, hein? Eu sei que você deixou o like, né? Beleza? Então, né? Que nem eu falei pra vocês, vamos tá fazendo aquele famoso banho de gato, pessoal. Que a gente vai pegar um baldinho de água ali, pra poder tá lavando a Mercedes, né? Porque o pai ontem foi pra agora, pô, a Mercedes provavelmente tá suja, suja mesmo. E daí a gente não tem lavado ela, né? Porque a gente tá esperando sujar um pouco mais pra poder tá levando o lavacar. Mas também daí precisa de um brilhinho, né? Que nós gosta, passar aquele pretinho. Então, daí eu vou pegar um baldinho quando ele chegar, né? Ele foi ontem pra agora, pô, a água não deu pra mim ir junto, porque foi uma pessoa junto. Mas ele já tá chegando agora, né? Ele já tá lá em Campo Lar, falei com ele agora há pouco. Tá igual em Campo Lar. Daí ele vai chegar ali, a gente vai tá fazendo aquele... Aquela limpeza qualificada, né? Vamos tá limpando dentro da Gabinha, eu vou tá mostrando tudo em detalhes pra vocês, beleza? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de que tipo de vídeo que vocês gostam, que eu esteja trazendo aqui no canal, deixa aqui nos comentários, comentam bastante, pessoal. E eu vou tá trazendo vídeo de trollagem, se vocês quiserem, trollagem family friends, que nem trazendo vídeo com a minha família de trollagem, de tudo que é tipo de vídeo, que nem a gente fez esses dias, essa semana passada, agora foi vídeo, mas vídeo de comida, né? Eu espero que vocês não tenham ficado com muita fome, desculpem. Mas é isso, pessoal. Então, espero que, tipo... É... Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem nos comentários e bora lá, beleza? Já volto com vocês. Pus, tchau. Chegou a garisada. Aí é só. A mercedinha. E será que tá meio suja, tia? Olha só. E eu vou limpando, né? Mas eu vou mostrar pra vocês hoje mais. Limpando, né? A Gabine mesmo. Aqui eu vou limpar mais por fora, porque aqui demora mais. E daí também não tem onde tá colocando muito suporte pra gravar, né? Então... Mas olha só a sujeira aqui, Tati. Você tá doido. E aí, olha aqui dentro da Gabine. Meu senhor amado. Olha isso aqui, cara do céu. Cara, olha isso. Você tá doido, garisada? Olha quanto... Ó. Meu Deus. Não, vou ter a regra. Não pode mais entrar no chinelo nesse caminhão aqui, não. Você tá doido. Surgi demais. Olha aí. Não, vamos dar um talentão nessa interna agora, hein? 3, 2, 1, e... Caramba, hein? Em 3, 2, 1, e... Aí, e a garisada? Olha como já tá ficando aqui, ó. Já tiramos todas as coisas aqui. Já deixei... É... Tirei tudo que tava de sujeira ali. Papel de... É... Pedarços, as coisas. Agora vamos tá puxando o sofá da cama. Vamos tá limpando esse chão com o ar. Olha só, garisada. Eu queria te mostrar pra vocês aí, ó. Ó, deixei aqui tudo organizadinho. Olha só a sujeira desse banco. Olha só. Vocês tão vendo, cara? Ó, deixa eu tentar... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a sujeira. Ó. Sujeira. Quanta sujeira. Ó. Olha só. Eu vou tá limpando tudo isso aqui, cara. Fica no brilho, hein? Beleza? Então, garisada. Olha como que já tá ficando aí. Eu acabei de pegar o balde com água aí, ó. Passei tudo certinho pra deixar tudo limpinho. Agora não tem mais um pózinho ali, já. Tá tudo completo. Olha como que já tá o ar de tanto que o pó que eu tirei. Tá em zero, praticamente, ó. Você tá doido. Nossa, pessoal. Tô sem fôlego aqui. Eu vim correndo do lado do outro lugar que eu tava. Olha. Olha que tá ficando. Olha aqui, ó. Ó. Você aperta pra ver. Não tem uma sujeira, meu. Agora sim. Vou só deixar um pouco secando, né? E vamos limpar esse chãozera. Que tá? O mundo. Beleza? Eu volto com vocês aí. Então, garisada. Pega o naipe do brilho, já. Limpinho, ó. Aqui. Aqui eu vou estar comprando um revitalizador de para-choque, pessoal, né? De plástico, no caso. Porque é plástico e tá bem feio. Fica ali toda, tipo... Fica... Não fica... Ele fica com esses riscos, né? E não fica um pretinho bonito, né? Tá bem feio. Vou estar comprando um outro. E aqui eu também preciso comprar outro. Porque olha como tá a situação disso aqui. Bem feio. E ó, que nem eu falei, ó. Já secou. E ó como que fica. Bem feio, né? Mas tá bom. Mas olha só, pessoal. Como que ficou o brilho. É, esse tapete também tá meio aqui rasgado aqui. Mas não tem importância. Tiro logo. Deixa no naipe. Olha aí, ó. Olha como que ficou o brilhinho. Ó o banco. Tudo limpinho. Só pegou um pozinho agora. Vou passar o ar de volta. Ó lá. A pistola, né? Deixa eu inverter de lado agora. Que nem eu falei. Não vou limpar hoje, pessoal. Eu ia limpar, só que não vai dar, pessoal. Porque já tá tarde e acabou a água daqui da minha casa, né? Porque como eu falei pra vocês, tá esse rodízio de água, né? Então, por isso que não vai tá dando. Mas, olha só aqui, ó. Ó, aqui. Como eu falei pra vocês, né? Ó o tapete aqui. Tá brilhando aqui. Tá bonitinho. Ó, ainda. Tá pegando reflexo da... O globo de LED. Você tá doido. Olha só. Olha, gurizada. Como que tá ficando já, hein? Tá quase pronto. Será? Chama nos adesivos, meu patrão. Agora, pessoal. Logo, logo tá indo... Vamos tá indo lá no Xeréque de volta. No Xeréque, né? Vou tá mandando mais aqueles adesivos top, né? Então, nós logo, logo vamos tá lá no Xeréque. Beleza? Olha aí, ó. Como eu falei pra vocês, tá... Tá chique, bacana. Tá tudo topzera, né? Não vai tá dando pra mim tá limpando, que nem eu falei pra vocês. Por causa do rodízio de água. Acabou a água agora. E vamos tá fazendo um arzinho, né? Porque já acabou o ar dela. Meu Deus do céu. Também gastei um monte. Então, vamos... Deixa eu... Vou estar... Vou botar. Aí, ó. Que tá sem arma, patrão. Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito importante, tá deixando o seu like aí. Se inscrevendo no meu canal, beleza? Ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Epa, não, mas começou a música. Tomara que não decoupa o White. Tá doido. Mas, espero que tenha gostado. Me segue no Instagram, que é yt.gustavienrique. Tá aparecendo na tela e link na descrição do vídeo, beleza? Mas, o motivo de acelerar o carão na pista, né? Vamos tá tentando limpar lá no posto, né? Ali. Porque no posto tem... Eles tem... Tem... Tanque... É... Posto artesiano lá. Então, daí dá pra gastar água um pouco deles lá. Pra poder tá limpando, né? O... Mercedinha. Mas, vai ficar chique, bacana. Vamos dar um jogo ainda de seta, né? Você tá doido. Deixa eu virar aqui. Aqui, pessoal. Ó. Ai, ai, como eu gosto. Meu Deus, isso aqui é o que eu amo fazer. Meu Deus do céu. Eu amo. Tá doido. Você tá doido, grisalho. Meu pai vai virar aqui. Eu queria brigar comigo. Eu sou vizinha, hein? Você tá doido. Mano, eu queria agradecer a todo mundo que tá inscrito. Sério mesmo. Hoje foi um vídeo meio diferente, né? Que nem eu falei. Mas, é isso aí. Beleza, grisalho. Valeu. Desculpa, gente, tu de bel.